Feliz sábado Igreja do Tatuapé, Deus seja louvado porque você escolheu estar aqui hoje. A Igreja de Deus, ela possui várias características especiais e entre elas o apóstolo Paulo, ele menciona a diversidade, a diversidade de dons, a diversidade de ministérios, a diversidade de operações. E a Igreja do Tatuapé, ela é super abençoada porque ela também possui uma diversidade cultural e de idiomas por conta dos seus membros estrangeiros e visitantes de várias nacionalidades. E hoje, eles têm um recadinho especial para vocês. Que tal um Feliz Sábado em outros idiomas? Tatuapé, aonde eu, você e eles, nós somos a Igreja. Feliz Sábado, Igreja do Tatuapé, que Deus abençoe essa Igreja ricamente. Feliz Sábado, Igreja do Tatuapé, que Deus abençoe ricamente. Sábado, Iambote, em Garnatukwatekese. Feliz Sábado, Igreja do Tatuapé, que Deus abençoe. Feliz Sábado, Igreja do Tatuapé. Namo que Sataná. Maraming Salamat. Sab Paghala de Jesus. Amém. Bom Sábado, Igreja do Tatuapé, que Deus abençoe. Eu desejo um Feliz Sábado a todos e espero que Deus continue bendicindo esta Igreja. Feliz sábado Iglesia de Tatuapé Que Deus os bendiga ricamente Feliz sábado Iglesia de Tatuapé Feliz sábado Iglesia de Tatuapé Yes, indeed, baby We're here because this is the church Where internationalism lives People of other cultures and languages They love this church I'm going to say it again Happy Sabbath Let's get started Let's go So Legenda Adriana Zanotto